Ah, tudo meu, tudo meu, tudo isso só para mim? Ah, tudo meu. E o que sobrou para mim? O que sobrou para mim? Essa que me matou? Uma velha invenção turca. Agora você é o tolo. Você é o imbecil. Nunca chame um turco de imbecil, a menos que tenha certeza de que ele está morto. Com tudo isso, a Alemanha vai ganhar a guerra, vamos dominar o mundo, eu e você vamos ser heróis. Mas eu não quero ser um herói. Agora, enche o seu chapéu. E os seus bolsos? E a sua boca? O quê? Ouviu o que eu disse com as pedras? Você é louco? Você é louco? Do que servem as pedras dentro de mim? Não se preocupe, meu amigo. Quando te levar para casa, vou te abrir. Agora, coma as pedras. Desce para engolir. Engola as pedras! Engola. Mais. Mandeira engolir. Coma. Mais. Mais, seu porco gordo! Mais, seu porco姿. Mais, minha porco! Não! Não! Você me fez engolir as pedras. Eu te perdoo. Os legendas alemãs são os melhores do mundo. Vou fazer maravilhas. Pensarei em você quando estiver sentado, contando as minhas bênçãos. Mas eu não vou te matar. Vou te enterrar vivo. Só que essa fez. Você vai morrer mesmo, seu... ...torco... ...tolo... Eu vou te enterrar. 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 E aí